Mais uma! Áudio é o sonro do xerecão Eu quer que eu ia Só soca diálogo na xerecata Só soca diálogo na xerecada Só soca diálogo na xerecada Só soltadinha na pepeca da nove Só soltadinha na pepeca da nove Só soltadinha na pepeca da nove Só soltadinha Joga pra senhor, equipe do Alderal do Grau, Sobrado, tamo junto, herói, rojado Sobrado O Dodô que tá mandando Ela fica molhadinha Ao som do xeregrão O Dodô que tá mandando Ela fica molhadinha Ao som do xeregrão O Dodô que tá mandando Ela fica molhadinha E só soltadinha na pepeca da nove Só soltadinha na pepeca da nove Só soltadinha na pepeca da nove Só soca, repertório novo Só soca, dia lá, pé, 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 pé Só soca, joga pra cima, joga pra cima Daquele jeito, parceiro Lucas, chamo junto, alô Lázaro Só dá, olha nó, gente E tem feliz som, o melhor do som automotivo Vai, tem que ter a putaria, né, balão?